Música 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 Ei minha filha, vamos embora logo pro forró? Já deu aqui né? Cleison, eu pedi pra você me levar no museu, você me trai no lugar que só tem coisa velha No museu tem o que minha filha? Ai Cleison, coisa antiga né? E coisa antiga e coisa velha é a mesma coisa Essa minha florzinha, vamos embora pro forró? Ai Cleison, vocês sabem né? No forró, naquele calor O que que tem? Ah, vou ser sua né? E eu também vou ser seu, minha florzinha Vamos para o forró Música Música Ô Pivete, chega junto aqui pai, me dá uma mação do bigode Como é que eu faço pra chegar nessa estação aqui pai? Irmão, você tem que pegar no minhocão ali mano Que minhocão velho? Que história essa de minhoca? Tá louco? Eu vou por aqui Calma aí irmão, se você for por ai você vai dar no rodoanel mano Vai dar você meu irmão, me respeite Você me conhece da onde? Vai me mandar o dar o anel, você é louco velho? Cada qual com o seu, viu negão? Eu vou por ali então Ô irmão, se você for por ali você vai encontrar o marginal Aonde? Eu quero conversar com o marginal Você tá doido? Você mistura as coisas velho Manda pegar na minhoca, depois manda dar o anel Agora o negócio de marginal, me deixa em paz Fica tirando hein maluco Adiante do seu lado Rala a boca isso mesmo Rala a boca o que? Vai ô marginal Pega ai esse minhocão e bota no teu rodoanel Baitola Anhangabaú, Itaimbimbim, Anhanguera Eu tenho pra mim que São Paulo foi fundado por índio, viu? E fanho... Anhangabaú Anham Nerd E aquela tanajuga sequinha na manteiga, tem? Tem não, senhor Ai meu Deus, cielo, mingau de cachorro. Você tem? Mingau de cachorro? Não tem nem mingau de gente? Pau de índio, meu filho. Só falta dizer que não tem banheiro. Banheiro tem. Só pra cliente. Sou cliente. Insatisfeito, mas sou. Entendeu? Ô, ô! Aqui? Vamos. Minha senhora, vou contar de antemão A história do Simão Rony, pra escapar lá pro setor. Bora, macho. Vai e passa aqui. Vou, velho. Aqui, aqui. Eita, sal quente, amigo. Hum, hum, hum. Oi? Só tem ela. É, só tem uma, mas come por sete, viu, minha senhora? Ah, mas ela ainda mama, né? A gente dá qualquer cor pra ela, dá resto de comida. O bom é que ela não tem fartiz, né? É. E não passa mal? Não, ela já se acostumou. E a mãe dela? É uma porca, né, minha senhora? Ô, meu Deus. Ô, meu Deus do céu. Ai, Deus do céu. Só me identifica o seu rosto. Se eu ouvir a senhora, vou contar de antemão A história do Simão Rony, pra escapar lá pro setor. Ai, Deus do céu, velho. Ô, Vadinho, atende, cara. Oi, Vadinho. Vadinho, cara, tu sabe o que aconteceu? Eu dormi no metrô, velho. Eu vim parar no Japão. Ô, meu Deus. Tem. Tem turista brasileiro aqui, eu vi. Eu vou pedir informação. Já sumiu o homem no meio do povo. É muita gente aqui. Tá passando um casal. Vou pedir informação aqui, depois eu falo, viu? Desculpa te ligar esse horário, velho. Valeu. Gente, pelo amor de Deus. Não, não vou embora, não, gente. Por favor, me ajuda, gente. Eu sou... É Brasil. É Brasil, ó. Aqui, ó. É dançando aqui com a galera, entendeu? É Neymar, entendeu? Me ajuda. Que garamita aí, né? Sou desse, né? Não, sou desse, né? Ô, gente, alguém me ajuda. Ô, velho, por favor. Como é, meu Deus? Sou a Chashmi, Jiraya. Me ajuda, moço. Você não é daqui, não? Fala português? Sim. Melhor do que eu ainda. Eu não sou, não, moço. Eu tô querendo é ir embora daqui, meus caras. Se você quer, eu também quero. Saia, Nara. Tchau. Arigato. O que eu faço, Vadinho? Meu Deus do céu. Atende, Vadinho. Por favor, Vadinho.